O Superior Tribunal de Justiça rejeitou o pedido para anular o julgamento do ex-deputado federal Marcos Donadon. Ele foi condenado por cometer irregularidades na Assembleia Legislativa de Rondônia. A defesa do ex-deputado federal queria a anulação do julgamento ou pelo menos a redução da pena imposta pela Justiça de Rondônia. Donadon é acusado de participar de um esquema para a contratação de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa do Estado. E também de desvio de recursos públicos durante a década de 90. Inicialmente a pena imposta era de mais de 19 anos. Mas em 2015, em um recurso especial aqui no STJ, houve uma redução para 13 anos e 11 meses. O relator da ação, ministro Rogério Schietti Cruz, em decisão monocrática, negou o pedido de habeas corpus. De acordo com o ministro, não houve constrangimento ilegal que justifique eliminar. A revisão da pena também foi negada. O relator disse que o pedido é inadequado diante do habeas corpus. A defesa queria a anulação do julgamento, alegando impedimento de dois desembargadores que participaram da decisão. Mas Schietti explicou que essa questão deverá ser analisada pelo colegiado da sexta turma após o julgamento do mérito do habeas corpus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto